Música Esta é uma celebração que atinge 60 municípios do estado de Goiás. Nós temos 980 alunos graduados, temos os cursos de licenciatura em pedagogia, bacharelado em administração, licenciatura em ciências biológicas, história e computação, fazendo com que este momento seja muito mais especial para a Universidade Estadual de Goiás e para o Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede. Música Acompanhar a concretização dos sonhos desses alunos é também acompanhar e me realizar também, do ponto de vista prático, eu estou me realizando enquanto professora, porque o meu sonho sempre foi e sempre estive trabalhando com a formação de professores. Então, no fundo, o sonho deles de serem professores também foi o meu sonho de ser professora deles. Então, o sonho deles também é o meu sonho, né? A gente se encontrou nesse sonho. A educação à distância é um desafio diferente que fomos formados no decorrer da nossa vida acadêmica. Começamos em sala de aula, passamos todo o tempo, mas agora a possibilidade da educação à distância também traz para as pessoas que têm a dificuldade de deslocamento, mudado o horário, a possibilidade de formação no meio dessa modalidade. Nos orgulhem, mostrem o quanto foi significativo o ensino superior em sua vida e consiga fazer com que, se tornando uma pessoa melhor, consiga melhorar o nosso estado e melhorar o nosso mundo. Este é o sentido maior de estarmos debruçados em cima da formação da pessoa humana, para que todos nós possamos receber de volta um pouquinho do que tanto necessitamos, que é o muito melhor.